Agora ela só bateu Seu coração não faz Agora ela só bateu Fala minha família Tuco matemático O canal da frecria Minha família Como é que está esse coraçãozinho Fazendo Coisa linda Estamos Destrinchando de forma Maravilhosa potência, um sonho nasce um sonho matemática básica cura, sinais extraordinários estão acontecendo na sua telinha tá espalhando pra geral né, porque tá muito bonito, tô vendo cada dia mais esse número avançando de pessoas inscritas no nosso canal do Matemático só peço com todo carinho, todo amor pra você ir lá dar o teu like, se inscrever mas apertar o sininho porque esse ano a gente tá com várias vantagens, nós estamos colocando vídeos, dois vídeos por semana e a gente ainda tá tendo lives maravilhosas de 15 em 15 dias o plantão tá mais unido com vocês espalha pra geral e abre teu coração pede pede o que você quer nas lives, fala com a gente que aí meu cara vai ser união total ENEM 2019 destruição bonde do plantão tá chegando minha família vamos pro mais exercício agora nessa nova aba maravilhosa nós trabalhamos parte 1 parte 2 parte 3 de potência então nossa primeira aula com conteúdo de potência foi dividido em 3 partes aquele vídeozinho curtinho maravilhoso entre 10 e 15 minutos em média aquela coisa rápida aquele fast food maravilhoso degustou partiu depois aula 1 de exercício aula 2 de exercício e aí a gente tá colocando aula 3 de exercício e aí você tem essa aqui essa última aba que é o básico mais depois de toda a preparação você agora tá tendo um básico mais você tá me subindo de nível tô brincado eu estou curado sim bem que coisa linda agora vamos falar de coisas que a gente não comentou mas que você já consegue manipular só com essa teoria de potência que você tem determine o valor de 2 elevado a 20 as 2 elevado a 19 dividido por 2 elevado a 18 familiares lindos se você observar dentro do 2 elevado a 19 você tem 2 elevado a 18 dentro do 2 elevado a 20 você também tem 2 elevado a 18 como assim sacrinhar assim família 2 elevado a 20 ele é a mesma coisa que 2 elevado a 18 vezes 2 elevado a 2 porque se você fizer o processo de volta você repete a base e soma os expoentes 2 elevado a 20 e esse maravilhoso 2 elevado a 19 mesma coisa pegar o sabre vermelho pra ficar tudo maravilhoso tudo extremamente equilibrado sabre vermelho eu aqui ó 2 elevado a 19 2 elevado a 19 é a mesma coisa que 2 elevado a 18 vezes 2 elevado a 1 porque você mais uma vez você repete a base soma os expoentes então na verdade isso que está na sua frente fica assim ó 2 elevado a 20 fica 2 elevado a 18 vezes 2 elevado a 2 mais sinal de mais maravilhoso 2 elevado a 19 é 2 elevado a 18 vezes 2 elevado a 1 isso tudo sobre 2 elevado a 18 que já estava aqui embaixo e aí você vai fazer algo maravilhoso que a gente também vai ter uma aulinha disso mas aqui a gente está no básico mais do plantão pegou 2 elevado a 18 aqui 2 elevado a 18 aqui você coloca em evidência colocou em evidência esse fator comum 2 elevado a 18 em evidência abre o parênteses se eu tiro 2 elevado a 18 daqui quer dizer que aqui vai sobrar esse 2 elevado a 2 aqui para representar mas arranquei o 2 elevado a 18 aqui vai ficar o 2 elevado a 1 para representar como assim sacrinha isso na verdade o que você está fazendo é uma maquiagem é uma maquiagem porque se você fizer distributiva 2 elevado a 18 vezes 2 elevado a 2 2 elevado a 18 vezes 2 elevado a 2 mais 2 elevado a 18 vezes 2 elevado a 1 volta a ser isso que está no numerador então você só está fazendo um recurso uma maquiagem para que sacrão para você poder ser feliz pegar esse 2 elevado a 18 maravilhoso e dividir por esse 2 elevado a 18 e aí sobra para você 2 elevado a 2 4 2 elevado a 1 2 você não vai acreditar esse valor todo vale quando 6 sacra você é um gênio obrigado então que coisa linda você papou gostoso degustou então olha só que raciocínio bacana nesse básico mais do plantão se liga resolvendo a expressão agora olha só o que você tem você tem somando dos expoentes subtraindo dos expoentes subtraindo dos expoentes de repente você fala não tem a menor ideia do que se tem que fazer eu caí de plantão aqui de plantão você está louco está louco ei man ei uma volta lá tem vários vídeos antes do básico mais do plantão que é o vídeo que é o exercício extra mais quando a nata já está escorrendo tirando onda quando o papai já está seletaço então volta lá e faz mais um pouquinho porque antes disso dessa conversa de hoje eu já mostrei pra você uma sujeira uma podridão uma semi rataria não é rataria não é o top já mostrei pra você que por exemplo 3 elevado a n mais 1 está somando no expoente quando está somando no expoente quer dizer que veio de 3 elevado a n vezes 3 elevado a 1 quando está somando no expoente quer dizer que veio de potência de potência de uma multiplicação de potência de mesma base só você perceber repete a base soma o expoente volta a ser isso aqui qual é a sua intenção? a minha intenção já vou te mostrar a minha intenção é a seguinte antes deixa eu mexer nesse cara aqui também esse cara aí ele é 3 elevado a 2n menos 1 está subtraindo beleza mas eu vou abrir ele assim ver se vai te incomodar 3 elevado a 2n vezes 3 elevado a menos 1 sacra se está somando abre uma multiplicação se está subtraindo não abre uma divisão você pode abrir uma divisão mas também você pode abrir dessa forma você está no básico mais do plantão você pode abrir dessa forma também porque repete a base e soma os expoentes 2n mais menos 1 vai dar 2n menos 1 sabe que coisa linda obrigado ali ó o outro cara de baixo 3 elevado a 3 menos n esse cara você pode abrir da mesma forma vai ficar 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a menos n que se você observar você vai repetir a base e somar os expoentes fica a mesma coisa clareza? então vamos mexer naquele cara depois dessas informações maravilhosas primeiro lugar ó está rolando uma divisão lá em cima no denominador né se está rolando uma divisão no denominador fica 3 elevado a n mais 1 sobre 3 elevado a 2n menos 1 isso tudo dividido por 3 elevado a 3 menos n você está com duas frações aqui embaixo é um que está você está com duas frações você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda a segunda que está aqui é 3 sobre 1 então você repetiu a primeira que é 3 elevado a n mais 1 sobre 3 elevado a 2n menos 1 e multiplicou pelo inverso de segundo o inverso de segundo você vai inverter esse cara vai ficar 1 sobre 3 elevado a 3 menos n tranquilão então esse maravilhoso aqui ó o que a gente pode fazer ó você vai pegar e fazer o seguinte vai fazer esse cara vezes esse 3 elevado a n mais 1 vezes 1 vai dar o próprio 3 elevado a n mais 1 clareza? e vai multiplicar esse cara vezes esse 3 elevado a 2n menos 1 vezes 3 elevado a 3 menos n fácil? beleza aqui multiplicação de potência de mesma base você repete a base e soma os expoentes então 3 elevado a n mais 1 que está no numerador ele continua e aqui esses caras você repete a base e soma os expoentes olha o que vai acontecer vai ficar 3 elevado a 2n menos 1 mais 3 menos n olha só que coisa maravilhosa que pintura que ficou isso aí olha só com extrema clareza o que vai acontecer deixa eu apagar esse maravilhoso aqui deixa eu apagar esse maravilhoso aqui então esse cara aqui presta atenção foi rápido coisa rápida pegou esse cara aqui vai ficar 3 elevado a n mais 1 sobre aqui está somando 2n com menos n 2n com menos n é n menos 1 com mais 3 vai dar mais 2 que é 3 menos 1 3 menos 1 e aí você está diante do seguinte divisão de potência mesma base você repete a base e diminui os expoentes n mais 1 menos menos n mais 2 você repete a base e diminui os expoentes pega esse expoente e diminui desse não esquece que isso aqui é um número só então o sinal negativo fica na frente desse cara então troca o sinal de todo mundo fica 3 elevado a n mais 1 menos n menos 2 maravilha cheguei bonito n com menos n zerou 1 com menos 2 menos 1 então fica 3 elevado a quem menos 1 papá gostoso sem ser letão falei papá papá família se você gostou do básico mais plantão se liga coloca aí teu like maravilhoso like e inscreva-se no canal do poder canal Plantão do Matemático, professor Sacramento e aquele merchan, aquele merchan você sabe muito bem vai me seguir no Instagram vai acompanhar as minhas programações vai lá ver se eu já estou chegando no teu estado pra dar um aulão porque esse ano tá encheado de aulões pelo Brasil, eu tô rodando o Brasil inteiro dando aulões pra mil mil e quinhentas pessoas, quinhentas pessoas duas mil pessoas, tá lindo demais se quiser contratar o Plantão do Matemático fique à vontade que muitos têm feito isso inclusive naquele momento lá dos Jogos Escolares que a gente foi dar uma palestra nível Brasil, foi algo lindo e maravilhoso eles também me chamaram pra poder fechar esse raciocínio lindo você tá famoso, eu não tô nada sou lindy, lindy pretinho no teu coração, ai família linda do meu coração papapapapapapapá uuuh naraná